O caminho é longo, o único acesso não é asfaltado. E à medida que o loteamento se aproxima, Goiânia fica cada vez mais distante. Mas foi aqui que a Sirlene e o João Carlos conseguiram comprar um terreno para construir a casa da família. Fizeram um empréstimo para pagar quase 30 mil reais para a imobiliária. Moraram dois meses num barraco de madeira até que a casa ficasse pronta. É um perrengue feio, né? Porque foi chuva, frio, vento e a gente lá de baixo, com medo do barraquinho cair em cima, né? Porque é improvisado, mas a gente aguentou firme até passar por nós. A casa foi construída na zona rural de Trindade. O problema é que o loteamento é clandestino e não poderia ter sido vendido. Desde 2015, a legislação brasileira proíbe a venda de terrenos localizados em área rural, com menos de 20 mil metros quadrados. Só que com o crescimento das cidades, muitas imobiliárias passaram a dividir em lotes de forma irregular o que antes eram chácaras e fazendas. Nesse loteamento, por exemplo, a metragem média do terreno é de mil metros quadrados. Há o risco até mesmo de demolição de determinados imóveis, sobretudo quando são construções realizadas dentro de áreas de preservação permanente. Uma operação do Ministério Público de Goiás interditou e proibiu a venda de três loteamentos clandestinos em Trindade e Senador Canedo. Um deles já estava na quinta etapa e o dono foi multado em 5 milhões de reais por crimes ambientais. O promotor de justiça explica que quem já comprou um dos terrenos pode ter problemas para conseguir a escritura do imóvel. Eles acham que um contrato é suficiente para comprovar a propriedade e legalmente esse contrato é nulo, ele não vale nada. Somente é possível comprovar uma propriedade mediante o registro no cartório de imóveis. Além de evitar que surjam novas vítimas, a intenção é prevenir problemas futuros para a administração pública. Por serem clandestinos, os loteamentos não contam com infraestrutura básica. Essas pessoas nunca vão ter acesso a serviços públicos de qualidade, água tratada, esgotamento sanitário, coleta de lixo, atendimento de agentes comunitários, combate a endemias. Então nós estamos para citar algumas políticas públicas básicas. Para quem usou todas as economias para comprar o terreno, a sensação é de insegurança. Vamos aí, dá fé para ver se Deus abençoa que dá certo.